Como consigo um comprovante de votação? É simples. No dia das eleições, você pode solicitar diretamente ao mesário. Lembrando que esse documento você não vai encontrar na internet e também não existe segunda via. Caso o eleitor o perca e queira provar que está em dia com as obrigações eleitorais, pode solicitar uma certidão de quitação diretamente num cartório eleitoral ou acessando o site do TSE. As eleições esse ano vão acontecer no dia 2 de outubro. Caso aconteça um segundo turno no dia 30 de outubro. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.